As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo a assessoria de comunicação do FGTAS, na sexta-feira, 10 de julho, será o último dia de atendimento ao público na Agência Cine de Tapes. Após o encerramento das atividades, a população poderá buscar atendimento de intermediação de mão de obra, encaminhamento de seguro-desemprego e de carteira de trabalho e previdência social, além das ações do Programa Gaúcho do Artesanato na Agência FGTAS Cine de Camacuã. A agência era administrada pela Prefeitura e funcionava por meio de termo de cooperação técnica com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Segundo a assessoria, o termo não foi renovado pela Prefeitura, que optou por encerrar a parceria com o FGTAS. Em entrevista à Lagoa TV, há algumas semanas, o prefeito Silvio Rafael relatou sobre o possível fechamento da agência. Segundo o prefeito, desde janeiro o Estado não repassava a verba para manutenção da agência e desde então a Prefeitura vinha mantendo com recursos próprios.